E o prêmio, o prêmio no primeiro sorteio, o valor que será dividido entre os acertadores das seis dezenas, será de R$ 2.450.883,88. Já no segundo sorteio da Dupla Sena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das seis dezenas, será de R$ 68.314,65. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios e você leva prêmio se acertar três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios. Fique de olho na sua aposta. Para conferir, validar cada procedimento desse sorteio da Dupla Sena, Janaína Rego e Jonas de Souza, nossos auditores populares, estão aqui atentos a cada procedimento. E aí, apostas em mãos, bolas posicionadas, vamos começar. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo carregado em Baralhando 50, bolas numeradas de 0 a 50. Primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2145. Primeiro número na tela, bola laranja, número 09. Laranja, 09. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Já acompanhamos os sorteios da Kina, da Mega Sena, da Loto Fácil, da Time Mania. Agora você conferindo o primeiro sorteio da Dupla Sena. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Foram sorteados três números, faltam três. Você ganha acertando três, quatro, cinco ou seis números em cada um dos sorteios da Dupla Sena. Bola marrom, número 34. Marrom, 34. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. No primeiro sorteio da Dupla Sena, o prêmio na faixa principal é de 2.450.883,88. Bola branca, número 20. O sexto e último número do primeiro sorteio da Dupla Sena, branca, 20. Vamos confirmar? Os seis números sorteados no primeiro sorteio da Dupla Sena, concurso 2145. Confira comigo, 09, 11, 14, 34, 22 e 20. Os auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, primeiro sorteio da Dupla Sena realizado, validado por nossos auditores populares. Agora, você vai acompanhar o segundo sorteio. Explicamos que o globo seria reabastecido para realizarmos o segundo sorteio da Dupla Sena. Convido o Alexandre, nosso colega da caixa, a Nicole, nossa garota da sorte. Lembre-se, você tem mais uma chance de ganhar na Dupla Sena. Fique de olho na sua aposta. As bolas serão recolhidas no globo número 4 e colocadas no suporte em cima do mesmo globo. Para o segundo sorteio da Dupla Sena, são utilizadas também 50 bolas numeradas de 0 a 50. O mesmo universo de números do primeiro sorteio. Este é o concurso 2.145 da Dupla Sena, com o prêmio na faixa principal do segundo sorteio de R$ 68.314,65. Este é o valor que será dividido entre os acertadores das seis dezenas no segundo sorteio da Dupla Sena. Procedimento de reabastecimento do globo, acompanhado por nossos auditores populares, a Janaína e o Jonas. Tudo pronto, vamos ao segundo sorteio da Dupla Sena. Boa sorte para você que apostou bolas posicionadas. Está na tela, valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começando o segundo sorteio da Dupla Sena, bola branca número 40. Branca, 40. Na sequência da Dupla Sena, dia de sorte, o último sorteio deste sábado. Bola laranja, 0,9. Laranja, 0,9. E aí começou marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Loterias Caixa, já pensou? Bola marrom, número 44. Marrom, 44. Lembrando, as segundas, quartas e sextas, tem Super 7. Nova modalidade das Loterias Caixa. Bola azul, número 25. Azul, 25. Os sorteios do Super 7 ocorrem às 15 horas no horário de Brasília. Bola branca, número 50. Branca, 50. Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena, bola amarela, número 32. Amarela, 32. Confira comigo as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da Dupla Sena, concurso 2145. As dezenas sorteadas foram 40, 09, 44, 25, 50 e 32. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Dupla Sena realizado, validado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar loterias.caixa.gov.br.